Chico, como era conhecido o macaco da espécie bugio ou barbado, tinha 4 anos de idade. Ele foi trazido por uma moradora da zona rural de Entrefolhas e desde então era um dos símbolos do local. A nossa equipe esteve na reserva esta semana para mostrar como os animais estavam enfrentando a falta de chuva na região. Ao lado dos responsáveis do santuário de animais, a nossa equipe avistou Chico no topo de uma árvore. A bióloga disse que o macaco estava agindo de forma estranha desde o último domingo, evitando o contato com as pessoas. A reação dele já estava diferente desde o domingo, porque ele é um animal muito comunicativo e sociável. Então automaticamente ele se afastou e aquilo a gente já ficou em alerta, tem alguma coisa estranha com o Chico. E devido a circunstância, a gente foi analisando, ele ficou 2, 3 dias já afastado. Quando meu pai ontem, pela manhã, encontrou ele em cima do achocadeiro, onde meu pai tem costume de tratar dos bichos. Já era o pedido de socorro do Chico, que já não estava tendo jeito, estava acontecendo alguma coisa com ele. Na quarta-feira, Chico foi levado para ser avaliado por uma veterinária. O macaco estava inchado e com muitas dores. Ela já analisou, ela olhou que estava a barriga muito inchada, não podia encostar. A mão na barriguinha dele, que estava sentindo muita dor, encostava e ele chegava até sair lágrimas de choro, de dor. E ela falou, olha, eu vou dar só o soro. Vamos por enquanto ver o que pode acontecer. Já em casa, Chico não resistiu ao quadro de infecção dos órgãos. A bióloga lembra que o animal estava sendo observado pelo seu marido e que ainda rastejou até a porta do seu quarto antes de morrer. Ficamos, a tarde ele teve uma melhora, ele chegou a comer, beber água comigo e mesmo assim tomando soro. Mas ele só foi ficando inchado, só ficando inchado. Depois começou a ver com um pouco de sangue e a barriga só inchando, só inchando. E ele começou a rastejar, ele tinha mania de fazer um emitir um som. Então ele chegou na porta do meu quarto, fez, foi na hora que eu peguei ele no colo, ele me abraçou, fez muito xixi e foi na hora que ele morreu. Parece que foi uma despedida. Joãozinho da Matinha disse que Chico era uma das atrações da reserva ecológica. De forma bem alegre e natural, encantava as crianças que frequentavam o espaço. Tem muitas visitas escolares, né? E as crianças tudo já chegavam, ah, onde está o Chico? Queria ver ele. E ele também parecia um menino. Ele queria ver, chegou as crianças, ele estava no mato, ele ouviu o barulho, ele já descia também para vir ver. Júlia esteve na reserva no domingo para ver Chico e soube que ele não estava. A menina esperava vê-lo nesta quinta-feira, mas a notícia foi ainda mais triste. Eu sempre chegava perto dele, fazia carinho e ele vinha atrás de mim. Ele gostava então de ficar perto das crianças? Gostava. Eu acho um absurdo porque a falta de amor com os animais é tão grande, falta de respeito também. A gente vê que há mais respeito dos animais com o humano do que o contrário. Eu fiquei muito triste com essa notícia do Chico, porque eu gostava muito dele. Ele vinha sempre aqui e ficava no meio de todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo brincava com ele, fazia carinho, recebia carinho, né? Era recíproco. Na reserva, ninguém esconde a tristeza pela morte de Chico. A suspeita é de que o macaco tenha sido envenenado. Isso porque a veterinária que fez a necrópsia afirmou que os órgãos estavam lesionados. A notícia indignou o responsável pela reserva. A gente está indignado de todo mundo. As pessoas de fora mesmo que conheceu, já faz para ela, mandou tantas coisas, porque acho que a natureza, o macaco, eu acho que ele sim poderia ser o homem. O homem é desumano, na verdade, para fazer isso. O homem é desumano, na verdade, para fazer isso.